Olá, aqui é o professor Vitor Proense. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o teste respiratório para H. pylori, que é com ureia marcada com carbono 3, tá? Então, o teste respiratório da ureia, que a gente disse. Esse é um teste utilizado para diagnóstico de infecção por Helicobacter pylori, que é uma das bactérias que tem, é uma das infecções mais comuns, né, que o ser humano tem. É uma bactéria que tem como reservatório o estômago do ser humano e ela pode atingir em algumas populações até 80% de prevalência nessa população, tá? Algumas populações, principalmente da região mais rural e com condições socioeconômicas mais precárias, sem tratamento de água e esgoto, baixas condições de higiene, esclarecimento da população e populações vulneráveis, de uma maneira geral, tudo bem? Então, pode atingir até 80%, em média, em algumas populações, em torno de 50% tem a presença de Helicobacter pylori no estômago. Então, é muito comum, tudo bem? Na maior parte das vezes, não tem sintoma, mas para alguns pacientes, eles podem desenvolver gastrite, úlcera, esofagite, duodenite, úlcera, como eu já disse, perfuração do estômago, pode desenvolver, por exemplo, câncer de estômago, linfoma, entre outras alterações aí. Além de, claro, né? É desagradável essa dor no estômago, essa azia, refluxo, vômito, ânsia, enjoo, regurgitação, a presença, por exemplo, de sangue no vômito, tá? Então, tem várias coisas que podem acontecer, algumas muito graves, né? Como úlcera e o próprio câncer de estômago, tá? Então, esse teste específico aí, respiratório da ureia, é um método que ele é não invasivo, tá? Que é considerado como um padrão ouro para o diagnóstico e também para o controle do tratamento da infecção aí por H. pylori, tá? Então, é um teste bastante interessante. Se baseia no princípio da atividade da urease, que é uma enzima que a bactéria tem, que ela converte a ureia em amônia, CO2, etc, tá? Tem uma alta sensibilidade e também especificidade, acima de 95% por H. pylori, tá? E se baseia nessa atividade dessa enzima que a bactéria tem, que constitui a base do teste respiratório. Não só desse teste, o teste da urease também, que é feito com coleta de amostra lá do estômago e aí faz a análise dessa enzima, a urease, também se baseia na urease, na atividade ureásica da bactéria em si, que é uma enzima que ela tem, tá? Como que funciona esse teste? Como que ele é feito, tá? Então, primeira coisa, o paciente vai ingerir aqui um líquido, um suco, basicamente, tá? Que ele é marcado aqui, contém ureia, né? Que é marcada com carbono 13 diluído aqui num suco, tudo bem? Então, o paciente ingere basicamente ureia, resumidamente é isso, tá? Como o paciente tem, né? A gente tá fazendo um teste pra analisar a helicobacter pylori, então, a gente vai imaginar que ele tem helicobacter pylori no estômago e ela tem a enzima, que é a urease, a urease vai atuar nessa substância aqui, que é um composto nitrogenado, que é a ureia, tá? Então, na presença de H. pylori, ou seja, o paciente é positivo pra essa bactéria, ela vai degradar a ureia, produzindo amônia e CO2, basicamente, ou bicarbonato, tá? Esse bicarbonato, então, ele contém um carbono 13 que é marcado. Então, ele foi produzido especificamente porque no estômago tem a bactéria que tem a enzima que aí fez essa conversão. Senão, não aconteceria essa produção aí desse bicarbonato, desse CO2 especificamente aí. Lá no pulmão, então, o pulmão tem essa propriedade aí de transformar o bicarbonato em CO2 que vai ser marcado com o carbono 13 produzido aí pela ureia ingerida, tá? Então, ele ingere, vai lá pro estômago, a bactéria vai degradar a ureia, basicamente, de produzir bicarbonato, que vai ser convertido em CO2, que é o dióxido de carbono, né? Que vai ser eliminado aqui, ó, e vai ser feita essa coleta aqui. Então, o paciente expira o CO2 numa bolsa plástica, o ar dessa bolsa é testado num aparelho pra ver se contém, então, esse CO2 com o carbono 13 marcado. Tudo bem? Então, se tem o carbono 13, quer dizer que tem aqui essa bactéria, que tem a enzima urease, que nesse caso é a Helicobacter pylori. Tudo bem? Então, quais são as preparações aí? O que você tem que fazer antes de fazer esse exame? Claro, a primeira coisa, na verdade, seria conversar muito bem com o médico, e a outra coisa é conversar também com o laboratório que vai fazer esse exame. Tudo bem? Vai fazer a coleta, o procedimento e tudo mais. Mas aqui é pra você ter uma ideia, tá? Do que tem que ser feito. Tudo bem? É sempre importante conversar com o médico e com o laboratório, porque às vezes tem um procedimento específico daquele laboratório. Mas, resumindo, jejum absoluto de pelo menos 6 horas no dia do exame, tá? Não ingerir bebidas gaseificadas nas 12 horas que antecedem o teste, aí a gente coloca aqui refrigerante, água gaseificada, bebida alcoólica e etc, tá? Então, não pode. Não fumar antes do exame. Não praticar exercício físico antes do exame. Testar o paciente em repouso, então ele tem que estar sentado, por exemplo. Não estar utilizando aí antibióticos, por exemplo, nos 30 dias que antecedem o exame, ou isso deve ser anotado e conversar com o médico. Mesmo que o antibiótico tenha sido utilizado por um outro tratamento que não dá helicobacter pylori. É muito importante isso. Às vezes o paciente tá tratando uma outra infecção, sei lá, auditiva, respiratória, otológica, seja lá o que for, isso tem que ser passado para o laboratório. Olha, eu tô usando esse medicamento especificamente aqui, ó. Ele vai interferir? Aí o médico, o atendente do laboratório vai verificar lá no sistema dele, tá? Preferencialmente não está em uso de inibidores da bomba de prótons, que é um dos medicamentos utilizados aí para proteção do estômago, né? Na verdade, para reduzir a acidez do estomacal, nem também os inibidores dos receptores de estamina, que a gente diz. Então a gente poderia citar, no caso dos inibidores da bomba de prótons, omeprazol, pantoprazol, por exemplo. No caso dos inibidores dos receptores de H2, ranitidina, é um que é muito importante aí, tá? Nos últimos 30 dias, ou a critério do médico que está solicitando esse exame especificamente, que normalmente é um gastroenterologista, tudo bem? Que vai fazer esse acompanhamento, tratamento e tudo mais, tá? E aí outros medicamentos que você possa estar utilizando não devem ser interrompidos sem a autorização do médico, mas deve ser o quê? Anotado o uso desses medicamentos nos últimos 30 dias. Então isso aqui é muito importante. Essa preparação, a gente que é mais da área laboratorial, eu sou biomédico, né? Essa preparação é muito importante, porque se, por exemplo, o paciente usar antibiótico, o que vai acontecer? Vai matar as bactérias e é muito possível que o resultado dê negativo, mas aí seria um falso negativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o resultado do exame dê negativo, mas tem a bactéria lá, então o resultado é falso, tudo bem? Isso a gente chama de falso negativo, né? Ou ainda vai ter alguma alteração no exame por causa do cigarro, ou por causa de algum outro tipo de inibidor da bomba de próton, seja lá o que for, tudo bem? Existem várias alterações que podem acontecer aqui, então é muito importante seguir exatamente a risca para que não tenha resultados errados no exame, tudo bem? Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir e, claro, deixe seu comentário, porque ele é muito importante para o YouTube entender, para esse vídeo aí aparecer para mais pessoas, mas mais importante para eu saber que você gostou ou não gostou de alguma coisa aqui, se você ficou em dúvida, se quer um outro vídeo, escreve aí, porque daí a gente coloca na nossa sequência de gravações e a gente faz um outro vídeo para você, tá? Claro, se inscreve no canal, clica lá no sininho, ativa a notificação e tudo mais para você receber os próximos vídeos, tem bastante coisa legal aí na sequência para você, tá bom? Meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.